É verdade. Eu sou realmente muito ignorante juridicamente, mas isso não tolhe a minha curiosidade. Por exemplo, esses três desembargadores, aliás o advogado do ex-presidente Lula citou isso, não poderiam agora, já que eles estão julgando o resultado do julgamento do Moro, pedir, por exemplo, o depoimento do Tacla Duran? Por que não? O que pode mudar? Muita coisa, né? Por que eles não pedem para ter uma isenção, um diâmetro maior desse caso? Eu acho, mas pode ser que eu seja apenas ignorante jurídico ou eu tenha muita boa fé no ser humano.